O dia em que damos primeira vacina de Duque e Duque mordeu nosso colega Max Se for aí, vai te dar uma safaria. Vei os cachorros, o carro... O cara só tá dentro do carro, porra. O carro aí já vai sair. Se liga, se liga. Não, pai, estou filmando aí não. Estou filmando desde que começou a vacinar. Pera, pera, pera! Rapaz, minha mãe já está comendo, hein, gara? Não. Que é isso aí, rapaz? Vem, vem, minuto em fugação. Buque, buque, buque Olha, rapaz Ih, soltou a coleira Não prendeu Bom dia, rapaz